Olá galera, é o seguinte, vamos falar sobre a casa do BBB? Todo mundo sabe que aquela casa é um tumulto. Agora, você já pensou que a casa em si pode ser um dos fatores que também estimulam toda aquela confusão dentro? Então vem comigo que eu vou te falar um pouquinho sobre tudo isso agora. Mas antes disso, já clica aqui embaixo, já dá o seu like e já começa a seguir. Porque se você quer aprender sobre casas, quer se conhecer a partir da sua casa, dos seus cômodos, você tem que me seguir porque eu vou trazer muito conteúdo pra você utilizar e melhorar tudo que está à sua volta. Bom, BBB é polêmica do início ao fim, não é mesmo? Agora, por que que isso acontece? A gente vê, né, nas entrevistas, depois que as pessoas saem de lá e falam Nossa, não era pra ser assim, eu queria ser diferente, eu queria agir diferente, mas não conseguem. Parece que quando entra dentro daquela casa, algo toma conta das pessoas e elas começam a agir de maneira totalmente fora da sua realidade, até mesmo desequilibradas. Aí começa a se pensar, né, o porquê disso tudo? Se uma pessoa aqui fora é tão equilibrada, o porquê que dentro da casa do BBB isso se torna tão duro, tão trágico, né, as pessoas colocam pra fora a sua pior versão. Claro, não vamos generalizar aqui, porque tem algumas pessoas que realmente se mantêm equilibradas. Mas por que que algumas são tão estimuladas negativamente? Você já pensaram que a casa pode ser um dos recursos para desequilibrar as pessoas? E eu falo da casa em si mesmo, das paredes, dos móveis, da decoração, porque tudo isso influencia muito no estado emocional de todas as pessoas. Aí você coloca as pessoas lá dentro, elas já sabem que estão sendo vigiadas, elas já sabem que é um jogo, elas já sabem que todos que estão ali são seus oponentes. E ela já começa a agir de maneira, ela já vai entrando no clima. E aí vai pra uma casa que é totalmente estimulada para a discórdia, tá? Vou te trazer alguns detalhes. Primeira coisa que você observa que não existem armários no BBB, né? Onde são colocadas as roupas, até onde eu vejo, e assim, não tenho assistido com muita frequência, mas as roupas ficam armazenadas em malas, por cima das camas, em qualquer lugar. Eu não vejo eles guardando em armários bonitinhos. E por que que isso é um ponto importante? Quando a gente olha pela metafísica da casa, fazendo a relação entre os acontecimentos da casa e os moradores, a gente sabe que os armários e as gavetas são, representam como guardamos e como arquivamos os nossos sentimentos. O que está mais profundo, a gente sempre guarda em gavetas. É a nossa intimidade que é guardada, que é organizada. Lá no BBB, as pessoas têm pouca oportunidade para guardar e organizar as suas gavetas. São poucos ali que têm essa capacidade de manter os seus pertences organizados. E justamente porque é criada uma dificuldade nesse sentido. E aí as coisas ficam todas meio jogadas por cima. E como que isso pode ser um problema? As coisas pessoais, os pertences pessoais jogados por cima, sem estar organizado, é como se os nossos sentimentos estivessem expostos. Está tudo aberto, está tudo exposto. Não há guardar, não há segurar, não há nada que me proteja. Eu entro lá, eu coloco aquelas malas no chão e pronto, exponho a minha verdade. E na hora de expor a minha verdade, acontece que os sentimentos começam a sair e eles vão impactar nos sentimentos do outro, que também está pondo a sua verdade para fora. E aí já começa. Começa a somar a tudo que está vivendo, a tudo que está acontecendo. A qualquer picuinha já começa a ficar grande. E vamos olhar um pouco mais. Os quartos têm muita informação visual. É muita imagem nas paredes, são cores sombrias, são cores muito vibrantes. Há muita informação que é justamente colocada ali porque isso dificulta o sono. As pessoas, por mais que elas queiram dormir tranquilamente, elas têm o tempo para isso, mas aquela confusão mental de informações jogada nas paredes, nas camas, nas roupas de cama, tudo aquilo vai trabalhando no inconsciente das pessoas. De maneira que elas podem até achar que estão dormindo bem, mas aquela informação fica trabalhando dentro delas. E isso também vai se somando a tudo que está acontecendo. Outro ponto interessante que a gente pode visualizar é a quantidade de espelhos. Tem espelhos por toda parte, por causa das câmeras e tudo mais. E isso também fica duplicando a imagem das pessoas. Então elas podem estar lá em 10, mas a sensação é de que tem 20. É de que tem 40. É tudo duplicado, é tudo maximizado. Ou seja, tem uma parede aqui desse lado totalmente colorida, totalmente trabalhada ali nas formas. E do outro lado tem o espelho expandindo ainda mais aquela informação. Não tem nada ali naquela casa que é calmante, nada que é relaxante. É realmente tudo estimulante. E aí uma pessoa que vem já no jogo, que já está isolada da família, que já está passando por aquele estresse, já está com todas as suas memórias expostas, fica ali duplicando e duplicando a sua sensação. E isso vai tirando de dentro de cada uma delas as emoções mais profundas. Por isso que a gente vê lá pessoas que choram muito, que se debatem, não sabendo de onde está vindo tanta informação. Isso é real. É uma forma também de estímulo que a casa está colocando nos moradores. Além disso, nós temos, por exemplo, o quarto do líder. O quarto do líder, ele é todo empoderador. Ele tem uma cabeceira gigantesca. Ele tem vários objetos que empodera, que coloca a pessoa que está lá em um pedestal. E a decoração faz isso. É totalmente diferente, é totalmente empoderado, que o líder realmente se sente nessa posição de comando. Então, tem aí mais uma diferença que cria entre os moradores. Quem é líder é líder. Ele se sente realmente poderoso pelo papel que ele exerce e pelo local que ele está. Aquele quarto empodera. Só que empodera de uma maneira muito agressiva. Nós temos lá um poder muito extremo e muito diferente do restante da casa. Então, já se cria mais uma intriga. E isso eu não estou falando daquela questão que é verbal, da pessoa falar e tal. Mas sim do sentimento que vai criando inconscientemente dentro de cada um. Então, a casa do BBB, e eu não estou falando aqui se está certo, se está errada. Mas eu estou mostrando para vocês que ela é toda trabalhada de uma maneira a ativar mesmo a oposição, os contrapontos. Ativar o que é certo, o que é errado lá dentro. Há um ponto que os próprios moradores, os próprios integrantes não consigam se reconhecer mais. Eles estão imersos em uma situação que vai mudando eles de uma maneira que eles não se reconhecem. E aí tem a questão da comida, tem a questão de horários diferentes, acorda-se com uma música tumultuada. Tudo isso são formas de trabalhar inconscientemente nas pessoas. Essas formas de agressão, é até uma agressão sim, mas ela é inconsciente, ela é velada. Você não acha que aquilo pode te fazer mal. Mas o conjunto de tudo aquilo, imerso em uma situação diferente, para a pessoa, tira qualquer um do seu estado de equilíbrio. Então, por que eu estou falando isso para você? Olha para a tua casa. O que na tua casa pode ser um ponto de desequilíbrio? O que na tua casa pode estar gerando um desconforto? Ah, eu coloquei lá no meu quarto um monte, minha parede está toda pintada, tem formas, tem cores, tem quadros, tem espelhos. Poxa, você precisa descansar. O quarto é feito para dormir, para descansar, para recompor-se. E se você leva muita informação visual para lá, vai chegar um tempo em que você não vai mais estar relaxando da melhor maneira. Você pode até achar que está descansando, porque dormiu a noite toda, mas inconscientemente aquela informação fica lá, fica vibrando dentro de você. Então, quarto, acalma ele, tira os excessos, elimina todas as coisas que estão sobrando lá. Delimita os espaços corretamente. Quarto é quarto, sala é sala, cozinha é cozinha. Isso ajuda você a ter clareza mental, você leva as coisas de uma maneira mais organizada. Você organiza suas gavetas e isso te ajuda na sua organização interna, na sua forma de reconhecer os seus sentimentos. É isso que a metafísica da casa fala. É essa relação que a gente consegue olhar uma casa e entender o porquê que a pessoa está agindo daquela maneira. E volto a dizer, não é culpa só do ambiente, mas a pessoa está interagindo com aquele ambiente. Ela se deixa levar e no caso do BBB ela é estimulada ao extremo para que isso realmente seja um estímulo maior. Mas em casa, aqui na minha casa, na sua casa, você pode controlar de uma maneira melhor. Eu acredito que a sua casa não seja tão estimulada quanto a casa do BBB. Mas, por favor, não use aquela decoração para repetir em casa. Justamente porque você pode estar trazendo informação para a sua casa de uma maneira muito exagerada. Você pode usar sim. Ah, gostei de tal detalhe, de tal objeto, tal parede, tá legal, quero reproduzir na minha casa. Faça isso, mas faça com cautela. Saiba que aquilo é bom, mas com aquele outro já talvez seja demais. Então, pensa aí, equilibra na tua casa e pensa no como aquilo vai agir a longo prazo. Porque a gente não mexe na casa todo dia, né? A gente faz uma mudança numa parede e permanece ali um ano, dois anos, três anos. Tem casa que tem aí 20 anos, 50 anos, a mesma decoração no mesmo lugar. E aí, sim, a pessoa vive no mesmo jeito, na mesma casa, fazendo o mesmo percurso, tudo se torna igual. Ou a agressão é sempre a mesma, ou a parte calmante é sempre a mesma. É uma pessoa que entra assim num estágio de nada muda. Então, mudanças são necessárias e são importantes, desde que feitas com cautela. E sabendo realmente qual é a necessidade que você quer na sua casa. Espero ter trazido aí mais informações pra vocês. Se vocês querem alguma informação, alguma leitura específica, seja da casa do BBB ou de algum outro local que você queira saber mais, me manda, manda fotos, me chama, que eu venho e falo exclusivamente do seu local. Manda também as suas dúvidas pra saber se esse assunto é interessante, se te interessa e eu possa trazer mais informações com relação a isso. E lembra, começa a seguir e até o próximo vídeo.